Hoje tivemos a última atualização da temporada 1 do capítulo 3 do Fortnite, que foi a atualização 19.40. Tudo que tinha pra chegar, chegou nessa atualização, se não agora só na temporada 2. E no vídeo de hoje eu separei mais de 20 segredos que você não percebeu dessa nova atualização. Pra gente começar, temos um segredo aqui do Fundação, cara. Cês tão vendo aquilo ali, rapaziada? Sim, velho, são pneus. Olha isso quanto pneu que a Epic Games adicionou aqui perto da estátua do Fundação. Ah, mas o que tem a ver, Pedrão? Cara, isso é uma homenagem ao bug do Fundação, que a gente conseguia derrubar ele com um pneu, agora não rola mais. Moleque, sem dúvidas esse bug entra pra história do Fortnite e eles fizeram uma homenagem muito da hora. E no número 2 temos essa skin que vocês estão vendo aqui, que skin é essa, Pedrão? Moleque, a Caçadora de Tesouros ganhou esse novo estilo, que é o estilo elegante. Então todo mundo que tem essa skin ao entrar no jogo já vai estar recebendo esse estilo. Outra skin que recebeu um novo estilo é a skin Coringa, que ficou nesse estilo verdinho, bem da hora. E também é a skin Joyce, cara, dá uma olhada. E pro próximo segredo, recentemente eu falei pra vocês sobre espadas que estariam chegando pro Fortnite. Os itens já estão no jogo, a Epic até tinha adicionado sem querer ali no criativo, porém ele acabou saindo. E um desses novos itens é o martelo, saca só na gameplay dele, cara. Ele tem vários ataques, esse tipo de giro que deve dar bastante dano. E ele também tem esse ataque meio carregado, dando um mortal e tacando com tudo o martelo no chão, cara. Fora que também parece que dá pra ir pegar um impulso com ele e voar muito longe. Além disso também temos a espada básica, pega a visão de como ela funciona. Ela tem uns ataques básicos ali, como se fosse um tipo de faca mesmo. Tem esses movimentos de dar uns saltos pra frente e pra trás. E também parece que dá pra se proteger com ela, cara. Fora isso ela tem esse salto gigantesco, eu não sei se tá bugado, se eles ainda vão arrumar isso. E ela tem esse ataque bem legal também, que ela segura pra cima e depois dá um giro bizarro, eliminando tudo que tá em volta. Fora isso também temos uma lança, cara. Saca só na gameplay dela. É basicamente uns ataques de lança mesmo. Você consegue meio se proteger, dar umas estocadas com ela, uns ataques mais pulando também. E também temos aquele salto bizarro que ela dá, que eu não entendo se isso tá bugado ou não, cara. Mas lembrando que isso são itens pro criativo. Não tá nada escrito que vai chegar pro Battle Royale. São só itens pra ficar lá mesmo, pra criar uns minigames. E moleque, arquivos de uma skin do Assassin's Creed dentro do Fortnite foi descripto... Descriptografado. Teremos uma skin do Ezio. Acredito que seja essa a pronúncia. A picareta dele, um emote dele também. Pega a visão de como essa skin vai ficar dentro do jogo. Pra quem é fã da série Assassin's Creed, agora vai poder jogar com um dos seus personagens dentro do jogo. Esse vazamento pra mim foi o ponto-chave dessa atualização, cara. Aqui no jogo agora temos o modo direto do cofre. Caso você tenha saudade de jogar com as armas antigas do Fortnite, entra nesse modo aqui que você vai encontrar armas como rifle de caça, SMG silenciada, tudo no capítulo 3, cara. Muito da hora esse modo. Agora o céu do Fortnite tá rosa, cara. Saca só isso aqui, que bonito que tá. A iluminação do jogo também tá diferente, tá um pouco mais clara. E durante a noite, cara, isso fica ainda mais bonito e com uma lua de coração. Pega a visão, rapaziada. Tá muito bonita essa iluminação do jogo. E tudo isso é por conta do Dia Internacional da Mulher, que acontece no dia 8 de março. Mas saca só como isso tá bonito, cara. Olha a iluminação desse jogo como tá linda. E sobre o evento ao vivo dessa temporada agora, rapaziada, não teremos, velho. De acordo com o Hypex, ele não encontrou nenhum arquivo nessa atualização que se refere ao evento ao vivo. A Epic sempre adiciona antes no jogo e só lança depois. Mas ele não encontrou nada, então provavelmente não teremos nada nessa temporada. Agora aqui no modo replay do jogo, rapaziada, é possível alterar a hora do dia. Clicando aqui nessa camerazinha, a gente tem uma nova opção de reloginho. E aqui a gente pode alterar o sol. Olha que da hora isso, mano. E a gente consegue pausar também a hora do dia. Dá até pra gente ver a lua passando aqui, que agora é um coração. Olha isso, velho. Dá pra alterar a hora certinho. Chegou a semana teia fantástica com várias novas tarefas. E o Kikante voltou pro jogo, cara. Fora isso, é um ponto interessante. Agora você vai encontrar as teias do Homem-Aranha em baús. Claro que é só pro casual. Pro modo arena isso não se aplica. Mas vai ficar muito mais fácil aqui de concluir as novas missões. Então agora você encontra teias e Kikantes em baús. Inclusive, eu acabei de arrumar um Kikante aqui pra gente fazer uns testes. Um tipo de mitos. Vamos ver se utilizar essas teias junto com o Kikante faz a gente voar mais alto. Marcador no chão. Vamos dar um pulinho aqui. Mais ou menos 30 metros. Marcador no mesmo local. Vamos pular no Kikante agora. Nossa! Vai muito mais alto. 60 metros o dobro. Tá, e se eu usar os lançadores de teia aqui? Será que tem influência também? Vamos colocar um na parede ali e eu faço assim, ó. É, não parece ter tanta diferença não. É, realmente. Não muda nada, rapaziada. E será que tem como eu jogar uma barraca em cima do Kikante, velho? Ok, funciona. Ih, corta o efeito do Kikante. O que que é isso, velho? Que da hora, mano. Como assim? Que bugado, velho. Ah, quando eu quebro a barraca o efeito volta. Caixa de pizza no Kikante. Será que rola? Uh, funciona. Será que cancela também? Não cancela. Aparentemente a caixa de pizza atravessa o Kikante, na verdade, rapaziada. Aí, conseguiu subir em cima dela. Ok. Uma coisa que infelizmente não chegou nessa atualização e eu tava esperando muito. É a nova arma mítica que a Epic Games está trabalhando. De acordo com o Hypex, a Epic está trabalhando em um tipo de garras do Wolverine. É como se fosse. E como a Teia do Homem-Aranha foi muito da hora essa temporada, eu quero ver mais armas míticas nesse estilo. Agora temos imagem da skin da FNCS dessa temporada no jogo, cara. E ela vai ser assim. Pega a visão. Eu gostei muito dessa skin. Tá muito bonita. E pra gente remover as skins dessa lista logo, esses foram todos os itens modificados ou adicionados nessa atualização. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí e vê. As coroas da vitória estão bugadas. Se você pegar uma, ela não vai aparecer no seu inventário. Então, às vezes, você nem sabe que você tá com uma. Mas você tá sim, meu amigo. Ela só tá bugada mesmo. Um segredo dessa atualização é que os mais lindos apoiam o Pedro na loja. Fortalece lá, amigão. A Epic Games finalmente corrigiu os nomes que estavam em inglês aqui no mapa. Agora, finalmente, a gente pode ver Caverna Clandestina, que até então tava em inglês, cara. Finalmente, a guerra entre os sete e a ordem imaginária foi confirmada. Em alguns novos áudios do cientista que foram descobertos, ele diz que essa guerra é inevitável e deve acontecer logo em breve. É só uma questão de tempo. Outro áudio também é que ele diz que a Paradigma é a pilota do set, que eles precisam muito dela. Então, é certo que ela vai voltar também pro mapa e, quem sabe, controlar um robô gigante. Mais informações sobre o novo recurso de salvar uma jogada que vai chegar no Fortnite foram descobertas. O Hypex achou alguns textos relacionados, onde a gente vai poder salvar os últimos 30 segundos de jogo. Eu tô muito ansioso pra ter isso no meu Fortnite e não perder nenhuma jogada, velho. Se bem que eu não faço nenhuma, mas é bom ter. Agora, os animais do Fortnite estão presentes também no Salve o Mundo. Da hora. E falando em animais, o Hypex falou pra gente que vai ter uma galinha no jogo que vai dropar loot. Ele diz que se ela ainda não chegou, ela vai chegar futuramente. E que agora, os Climbos podem espirrar uma galinha com uma chance muito rara. Talvez, com ele espirrando galinha, dê pra dar galinhas pra ele comer, não sei. E pra gente sair dessa parte das galinhas, o Firemonkey encontrou novas mensagens sobre quando uma galinha elimina a gente. Vocês lembram que eu falei pra vocês que teríamos galinhas agressivas no Fortnite? Então, tá pra chegar. Algumas mensagens dessa aqui traduzidas não fica muito legal, mas temos algumas coisas como tal player tomou ovo na cara, uma galinha selvagem nocauteou uma pessoa. E tem até aqui mesmo algo como tal player eliminou outro player com uma galinha selvagem. Como faz isso? Será que tem como domar, talvez? Ou se você jogar uma galinha em alguém, ela pode eliminar alguém? Seria legal. Tem um aqui que fica estranho traduzido, mas seria como o jogador descobriu a força da bicada. E a gente já viu os vazamentos de como vai ser os ataques da galinha. E agora aqui no Clarindiário temos ainda mais teias do Homem-Aranha, rapaziada. Saca só, tá cheio de teias aqui, cara. E moleque, por fim é isso. A atualização não foi tão grande, mas teve alguma coisinha boa sim. Se você curtiu o cogite e apoiar o Pedro na loja, deixa um like, se inscreve no canal. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e falou!